Yeah, Marihana colou, e tá pronto, não acabou, vai manter, e aí WZ Beat? No baile em Brasano que eu encontrei a mandra, a canifeta da favel, sabe pra quem joga a raba Patrão banca, tá calcinha, levanta a fumaça, tá ligeira essas novinha, que não tem de graça Patrão banca, tá calcinha, levanta a fumaça, tá ligeira essas novinha, que não tem de graça Paguei com o bom, deixei o portão, mas te levei pra casa, efeito da base, bate Red Bull Paguei com o bom, deixei o portão, mas te levei pra casa, efeito da base, bate Red Bull Aê, segura agora o míssil que vai vir O bailão embrasando que eu encontrei um mandra, aqui com dose Red Bull Que a vibe me deixa à vontade, desce o copo, sobe a briga, fica na vontade Posso beber, porque ele vai me levar de nave Esse copo, sobe a briga, fica na vontade Posso beber, porque ele vai me levar de nave Pagou com o bom, deixou o portão, e me levou pra casa, efeito da base, bate Red Bull Efeito da base, bate Red Bull Efeito da base, bate Red Bull Efeito da base, bate que vai vir Pagou com o bom, deixei o portão, efeito da base, bateardinha, na vontade